Vamos ao vídeo 7. Nesse vídeo você vai aprender uma técnica infalível como você vence qualquer discussão. Você deve estar pensando, vencer qualquer discussão? Mesmo que uma pessoa saiba exatamente do que ela está dizendo, do que ela está falando? Bom, eu vou te contar um segredo. Todo mundo acha que ele sabe plenamente sobre o assunto que ele está falando. Então, a melhor maneira de você vencer uma discussão é evitá-la. Exatamente. Evite a discussão. Se alguém chega até você e começa a falar algo que você não suporta, não gosta, mude de assunto de uma maneira delicada, de uma maneira inteligente. Sorria. A pessoa, quando ela vê um sorriso, ela tende a devolver o sorriso para você. E mude de assunto mesmo. Comece outra coisa, comece a perguntar outras coisas para ela. Ela vai mudar o assunto naturalmente. E assim você conseguirá vencer qualquer discussão. Qualquer mesmo. Seja do seu filho pequeno, seja do seu marido, seja do seu chefe, seja um colega de trabalho, seja um vizinho, qualquer um. Não importa. Não importa o tema, não importa quanto a pessoa esteja nervosa. Se você evitar e se esquivar, com certeza você vencerá qualquer discussão. Até o próximo vídeo!